Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração, tá? E essa é uma entrevista aqui especial, tá? Vamos falar aqui sobre especialização, tá? Aqui tá sendo recém-lançada aí pela Universidade Federal do Catalão, a UFICAT, e eu tô aqui com o professor Leandro. Professor, muito obrigado pela sua participação. Ô Johnny, eu que agradeço pelo convite aí, tô à disposição aí. Tá ok. Pessoal, o Leandro, Leandro Vilhena Costa, ele é doutor em engenharia mineral pela Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, e é bacharel em engenharia de minas pela mesma universidade, né? Atualmente ele é professor no curso de engenharia de minas na Universidade Federal de Catalão, é coordenador da pós-graduação desse curso, que é o que a gente vai falar aqui hoje, e ele possui aí vasta experiência em perfuração, desmonte de rochas, operação de mina, já atuou como engenheiro em uma pedreira no interior de São Paulo, supervisionou diversos trabalhos na área de perfuração, desmonte, operação e ventilação de mina, né? E bem como prestou aí consultoria e auxílio em projeto de pesquisa do ITV, que é o Instituto Tecnológico Vale, e possui aí publicações em revistas internacionais e nacionais, né? Leandro, a gente vai falar um pouco, como eu falei, né, sobre a especialização, mas antes fala como é que foi que você chegou lá na... Fala um pouco sobre a Universidade Federal de Catalão, como é que você chegou nela? Ok, a Universidade Federal de Catalão, né, antes de me tornar professor efetivo, né, eu era professor substituto, então na época da pandemia, né, eu tava ali de... tava no ITV, inclusive, né, então passei durante o período de 2020, 2021, 2022, eu tava ali nesse período no ITV e também fui professor substituto lá da Universidade de Catalão, né, e aí abriu o concurso pra lá e aí me candidatei pro concurso. Tive uma participação também, um período também na Unifespa, lá no Pará. Que legal! Então antes de eu vir pra Catalão, eu tava na Unifespa, né, Marabá, lá com o professor do Nilson, né, também que é bem conhecido no meio. E aí surgiu essa vaga aqui do concurso na área da... Ela é uma área de... Mais direcionada à lava subterrânea e planejamento de lavra, que era uma professora que lecionava aqui, ela foi pra Ouro Preto e aí surgiu a vaga dela aqui, em Catalão. E aí resolvi vir pra cá e estou aqui desde agosto de 2022. Que legal! Aí, é... Você tá como coordenador da pós-graduação, né, desse curso que é o curso de especialização em lavra subterrânea. É, ele é uma especialização em lavra e planejamento de mina, né, a gente tá pegando as duas organizadas aí da mineração e nós vamos trabalhar elas de maneiras conectadas, né, mostrar que cada uma depende da outra aí. Certo. Vou colocar aqui o site, né, pra... Claro, claro. Conversar um pouco em cima dele. Ele é especialização aí no curso. O que é que... É... 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 Você tem... Você já começou a falar que é parte de lavra e planejamento, né? O que é que você tem a falar desse curso? Ok. Esse curso aqui é uma coisa que a gente tá tentando aí suprir aí uma... É uma demanda do mercado, né, a gente tá vendo que tá... Tem uma... Uma grande tendência das pessoas, das empresas, né, contratar profissionais de profissionais da área de planejamento de mina e da lavra também a gente tá focando também em virtude de alguns avanços que a gente tá observando aí, né, com os carros elétricos, é... Utilização aí de... Exato. ...integração artificial, né, de inovações tecnológicas, né. Então, assim, a gente tá tentando abranger essas duas áreas, né, e trabalhar aí de maneiras conectadas, né, que tem aquela velha rixa, né, entre o planejamento de lavra e a lavra, o profissional, né, então, assim, sempre tem essas... Essas, é... Entravas um com a outra aí, então, é a tendência da especialização a gente mostrar a importância, às vezes, de alguns conhecimentos aí das normas, né, de dimensionamento das estradas, né, que vai impactar aí diretamente aí no planejamento, né. E aí, com isso, trazendo essa dinâmica toda aí, a gente tá trazendo profissionais que atuam... A grande parte deles são profissionais da indústria, né. Ah, bacana. ...destaque aí do professor Waldir, se puder, acho que posso... Será que eu consigo colocar aqui? Tem no nosso... Sim, sim, só clica aí. No corpo docente. Isso, no corpo docente aqui, é... A gente tem um destaque aqui de alguns professores que são bem conhecidos aí na nossa... No nosso meio, né, que é o professor Waldir Costa Silva, né, na área de Desmonte, e que foi um professor... Já professor aposentado lá na Universidade Federal de Ouro Preto. Então, da indústria. Temos o destaque também do professor da USP, né, o Detome, o Jorginho Detome, também bastante famoso, recentemente deu uma entrevista para o Jornal Nacional. Isso. E outras pessoas, né, o nosso... Meu orientador aí foi do mestrado e do doutorado, né, o professor José Margarida da Silva. E alguns... Pessoal aqui mais novos, né, então a gente tem aqui o leitor, o Lobo Coutinho, né, que é um gerente na área de planejamento de labo da J. Mentes. Então, a gente está trazendo aí uma mistura aí da pessoas da academia junto com o pessoal da indústria, né, justamente para eles trazerem essas problemáticas, né, que eles estão enfrentando, né, os desafios, as novidades, né, que estão surgindo aí na área da demoração e o perfil, né, de profissional que essas empresas, né, que essas instituições aqui de renomes, né, elas pretendem fornecer para o mercado, né, e o que que a especialização vai melhorar nesse sentido, né. Então, essa que é a nossa objetivo maior, né, para formar profissionais que atendem aí a esses desafios aí da área da indústria. Certo. Professor, o, o, sobre a duração, né, como é que está o cronograma, as datas de inscrição nesse curso? Ah, aqui nas inscrições, a gente está com umas inscrições aqui no período do dia, elas abrem as inscrições dia 16 do 5, né, de maio, vão até dia 17, até dia 16 do 7 de julho. A gente está usando esse formulário aqui do Google para coletar essas informações, né, então, assim que o estudante que, né, entrar, não interessado, entrar, ele vai abrir um formulário que é semelhante a esse aqui. Acho que não aparece aqui o formulário, que se eu clicar aqui, acho que vai aparecer o formulário aí. Acho que não sei se ele apareceu, ele apareceu? Não, ainda não. Acho que deve ter que ir para outra tela. Mas é um formulário simples, né, de preenchimento. Sim, é um formulário que vai pedir, assim, informações como e-mail, data de nascimento, que são informações que a gente precisa cadastrar lá no CIDAR, né, que é uma plataforma nossa acadêmica. Aí vai pedir essas informações aí básicas, né, tipo, vai pedir o CPF, vai pedir o nome da mãe, do pai, endereço, uma foto, diploma, enfim, uma série de documentos, né, que está lá bem exemplificado, que esse vai ser o nosso banco de dados, né, até mesmo para a gente saber ali a idade, né, o público nosso que a gente está atendendo, se é um público mais de empresa, né, qual que é a região, se é mais região norte, sul, sudeste. Então, a gente aproveita esse formulário também, a gente traz um perfil dos nossos alunos, né, de tal forma que a gente atenda eles da melhor maneira possível, né, que aí a gente consegue direcionar até nossas aulas, né, para atender aí a essa demanda dos alunos, né, que é esse formulário aqui, ele é bem importante, né, por isso que ele está bem detalhado. E aí, Johnny, além desse formulário aqui, tem a nossa, aqui dentro do próprio site, tem a nossa carga horária, né? Isso que eu pergunto, sobre a carga horária e aquilo mais. Tem a nossa carga horária aqui, o curso, ele está com 400 horas, então ele vai ser totalmente em AD. Olha só que legal, ele tem que o país inteiro pode fazer esse curso, né? O país inteiro pode fazer, a gente vai ter apoio, inclusive, da Datamine, tá, a Datamine, ela vai fornecer as licenças do software e a gente pretende não ficar só restrito ao software da Datamine, né, a gente, provavelmente, a gente vai mostrar outros softwares, né, também, mas, assim, a Datamine vai ser o nosso, assim, vai ser o mais utilizado, mas também vai ter softwares, também, sim, das outras disciplinas, talvez, assim, da, por exemplo, na área de dimensionamento de frota, a gente vai mostrar algum software que é utilizado, na área do desmonte, né, enfim, algumas tecnologias aí que as empresas estão utilizando, né, então vai ser uma, vai ter uma dinâmica bem legal, vai ter palestrantes, né, aqui também tem a nossa equipe de apoio, além dos docentes, vai ter nossa equipe de apoio, que são todos profissionais do mercado, né, então a gente tem, aqui tem três professores aqui, que vão apoiar, né, que é o Rui, o Rui, que ele é um engenheiro sênior na área de planejamento de mina subterrânea, então, assim, totalmente do mercado, né, então tem o LinkedIn dele aqui, inclusive, ele vai dar suporte aí na, no software, na área de planejamento de lavra subterrânea, tem o Elton, né, que vai dar um suporte aí no software chamado 25, que é um software na área de ventilação de mina. Que legal! E tem aqui o Leandro Canaã, que a gente teve, eu tive um contato, é, assim, eu trabalhei um pouco com ele também lá no ITV, né, da Vale, Então, hoje o Leandro é um engenheiro master e ele é especialista nessa área aqui de preparação, desmonte, lavo-soberto, também é na área de carregamento e transporte, que vai também contribuir aí pra agregar aí o trabalho dos professores, né, e terá mais novidades, né, então durante o curso aqui, todas as disciplinas ali, a gente pretende dar uma incrementada, né, e trazer pessoas da área, justamente pra reforçar a importância de cada uma daquelas disciplinas aí na formação do, do, do interessado, né, e como que você vai contribuir na carreira profissional dele. Que legal! É, professor, qual é o perfil do Egresso, hein, pra o aluno que tá assistindo aqui pode, é, se inscrever? Bom, é, o perfil, geralmente, assim, a gente tá focando mais na, é, no engenheiro de minas, né, assim, mas nada impede que um engenheiro de produção, ou até mesmo um geólogo atue na área, assim, escreva nessa, nessa especialização, então não tem problema nenhum, mas, assim, é, a gente tá tentando, aqui, inclusive, até nas nossas inscrições aqui, teve muita gente, inclusive, assim, que foi até uma surpresa, né, e como assim, a gente imaginou, assim, a especialização vai atrair mais o pessoal mais novo, né, Exato. E não, na, pelo que pareça, tá atraindo gente, assim, que tá, que tem 15, 20 anos aí, de, de... Profissionais mais sênior, né? Mais sênior, mas, às vezes, eles querem, é, aperfeiçoar, entendeu? Eles querem... Isso, exato, é. Aperfeiçoar, então, assim, o nosso público, o nosso perfil tá, assim, bem, tá tendendo vários tipos de pessoas, sabe? Isso é muito bacana. Então, assim, é até difícil a gente falar, assim, ah, vamos limitar um tipo de pessoas, assim, de público, né? É, não, a gente tá vendo que, realmente, muita gente, de 15, 20 anos, não põe se interessando, pessoas que já estão trabalhando aí, já, em mineradoras, tem a gente que é recém-formado também, assim, mas tá bem mesclado, então, isso aí tá, tá, tá legal, assim, então, a gente tá achando que tá... Então, a gente pretende pegar todos os tipos de perfeitos possíveis, sabe? Pra atender aí o número de pessoas, desde o básico até o avançado, então... Então, assim, a gente vai ter... A especialização vai passar por esses níveis, né? Do básico até o nível mais avançado, inclusive, né? Pra o aluno se formar, né? Ele vai precisar fazer TCC, é um artigo, quer que... Ah, sim, aí, antes de te falar dessa questão do artigo, a gente tem as nossas disciplinas, né? Aí, aqui tem a... Dentro do site, também, tem as disciplinas com as datas, né? De cada uma delas, aqui, né? E aqui, clicando na setinha, né? Você vai ter aqui o nome do professor, e clicando aqui no tópico, né? Vai te encaminhar pra essa página... Ah, bem legal! Ah, jóia! Tem as emendas, a bibliografia, né? Vai ter tudo aqui descrito certinho, né? Aqui, algumas coisas, a gente tá fazendo umas modificações pra deixar mais, assim, atrativo e mais conectado com o mercado. Então, algumas coisas aqui podem ser alteradas, né? Mas com o intuito só de incrementar, né? Só de trazer mais... Mais coisas, né? Não menos coisas. E... Qual foi a sua pergunta, Johnny? Desculpa. Sobre pra o aluno se formar, ele vai precisar fazer TCC, vai se inscrever no artigo... Ah, sim. Aí, acontece o seguinte, né? O nosso curso, a gente tá exigindo... Eu acho que onde tá aqui. Acho que tá aqui no dia. A gente tá exigindo o seguinte, né? Ele tem que ter uma aprovação aqui mínima, assim, de... É uma frequência mínima aqui, de 75%, mas essa frequência aqui é muito... Vai ser bem, assim, é... Valeado, tá? Porque tem um pessoal que trabalha na indústria e, às vezes, ele não vai poder assistir todas as aulas. Mas, assim, durante aquela escola de disciplinas, o aluno vai ter que desenvolver um artigo. A gente não vai cobrar TCC. Vai ser um artigo... Ah, tá, certo. Deixa eu ver se tá aqui sobre... Eu tô tentando lembrar onde que eu coloquei isso aqui. Mas vai ser um artigo. E aí, esse artigo, assim, se ele publicar numa revista B2, o aluno, ele não vai precisar apresentar pra uma banca. Entendeu? Caso ele não consiga publicar a tempo, né, esse artigo na revista B2, aí ele vai participar de uma banca, né, Que, né, vai ter o orientador, mas duas pessoas. Tá? Então, assim... E aí, o artigo, assim, é um artigo de... Em torno de uma média de 10 páginas, né? E a ideia de que é que o aluno, assim, publica o trabalho dele, assim, nos revistas, Guarrem, né? Exato, é. Então, assim, a gente pensou nessa dinâmica, até porque isso dá visibilidade tanto pra pós-graduação, né? Isso, exato, é. Isso é muito importante. E aí, o aluno também, né, pra ele ter um trabalho aí publicado, ele na revista aí de remédio, né? Então, essa vai ser a nossa dinâmica, né? Entendi. Aqui, ele tá aqui em sistema de avaliação. Se o aluno vir aqui nesse link em sistema de avaliação, né, tá aqui falando, né, que o trabalho final será um artigo científico, né? Que ele pode ser escrito individualmente pelo Vicente, que foi a orientaria do orientador. Ele pode escolher, inclusive, até mais de um orientador. De caso, ele tenha, assim, ah, não, eu interessei pela área do Valdir e do Leandro, né? Ele pode escolher, sei lá, o Valdir como orientador, o Leandro como co-orientador, e interligar as duas áreas, né? Então, aqui a gente colocou todas as regras, né? Ele terá um tempo de 30 minutos, né, pra apresentar. Depois vai ser, vai feita algumas perguntas, né? Então, vai ser essa nossa dinâmica aí, né? O nosso sistema de avaliação. Meu site tá bem completo, mas sobre a duração do curso, né? Você já falou que são 400 horas, mas são aulas todo dia, é à noite, como é que funciona? Assim, a duração do curso vai ser durante, vai ser aqui, é 18 meses, né? Ah, legal. Aí, as aulas serão quinzenais. Então, as aulas serão quinzenais aqui nas sextas-feiras, né? Então, da 19h até as 22h30. E no sábado, das 8h até, aí nas 8h aqui, a gente vai ter um intervalo aqui pro almoço, né? Das 8h até as 11h40. Depois retorna da 1h até as 16h40, né? O curso, ele tem 18 meses, mas assim, em 12 meses, praticamente 12 a 13 meses, assim, a gente colocou uma faixa, caso haja uma remarcação de aula, será o término das disciplinas, né? Então, ele vai ter um tempo aí de 5 a 6 meses que a gente vai destinar ele pra elaboração do artigo, sabe? Pra ele não ficar ali preso, assim, a disciplina. Então, ele vai ter esse tempo pra desenvolver o artigo, desenvolver a pesquisa, né? E, inclusive, as aulas, né? Que ele perder também, assim, ele não conseguir assistir as aulas, essas aulas vão ficar todas gravadas, tá? Ah, tá legal. As vão ficar gravadas, justamente pra... Por mais que seja, assim, tenha esse tempo de 15 dias, né? De uma matéria pra outra, justamente pro aluno, né? Fazer alguma atividade que o professor vai passar, né? Que os professores talvez passam algumas atividades que não vão ser possíveis executá-las, né? Durante o período da aula, né? E aí o aluno vai ter que executar em casa, né? Algum exercício pra fazer no Datamar, né? Algum tipo de atividade, né? E aí ele pode assistir essas aulas aí de novo, né? Principalmente pra ver os passo a passo, enfim. E aí vai ter esse tempo aí do... Por isso que a gente colocou aí uns, assim, né? Três meses, assim, né? Justamente pra gente dar essa questão. E o restante é do artigo. Que legal. Vai ter algum momento, professor, durante esses meses, algum encontro presencial? Algum evento, alguma coisa nesse sentido? Então, John, é assim. A gente não programou nada presencial, sabe? A gente propôs manter toda a plataforma, todo o treinamento EAD, né? Pode ser que é o seguinte, né? Às vezes, se um aluno tá com dificuldade de acessar o software da Datamar, a gente pode talvez disponibilizar ele vir aqui na instituição pra usar. Claro, né? Que a gente tem aqui as licenças, né? Do software, né? Assim, tem os computadores mais robustos. Então, a gente pensou somente nesse caso. Agora, enquanto presencial, a gente não terá, sabe? Entendi. Professor, de acordo ao... A especialização, o senhor tem mais alguma informação? Alguma coisa sobre a universidade que o senhor gostaria de compartilhar mais, assim? Precisamente o objetivo mesmo do final do curso? Você fala alguma coisa, assim... É, tem um certificado. Acho que é importante falar do certificado. Nessa especialização, a gente vai ter um certificado de especialista, que vai ser emitido aí pelo FKAT, né? Então, assim... E outra coisa importante que muita gente andou me perguntando também, era... Ah, se a especialização, ela tá cadastrada ali no MEC, né? Então, aqui em notícias, né? A gente tá colocando todas as informações, assim, que vão saindo, assim... Isso é muito bom. No momento, né? Então, aqui tem, por exemplo, tem aqui a divulgação oficial da criação. Então, tem todo aqui o documento, né? É assinado pela reitoria, né? Então, tudo oficial, né? Então, a questão da assinatura aqui da reitoria, né? Toda, assim, a parte do regulamento, assim... Tudo que a gente... Como é que ele vai funcionar? As regras, né? Questão de matrícula, questão de pagamento, né? O prazo que o aluno tem pra cumprir a carga horária. Então, todos esses documentos aqui, a gente inseriu aqui dentro do site, aqui, né? É quase não. Então, tá tudo aqui certinho com a assinatura da reitora. Tem também que isso aqui é importante também, que é o nosso credenciamento da especialização junto ao MEC, né? Então, assim, nessa página você consegue ver se a especialização é real, né? Se ela existe mesmo, né? Isso. Então, tá aqui, né? A Universidade Federal de Catalão, né? A situação ativa. Né? Duração dos meses. Então, tá tudo certinho aqui. Tudo aprovadinho, né? Com a ciência do MEC e com a da reitora, né? E o que a gente pode reforçar, né? Que, assim, aqui a UFCAT, né? Ela tem uma tradição boa, né? De formar... Apesar de ser uma instituição nova, né? Ser uma universidade das mais novas do Brasil. Ela já tem muitos profissionais de destaque, né? Aí já, principalmente na área de planejamento de lado. Então, a gente pode reforçar quem foi escolher o curso aí, né? Que pode ter certeza que vai sair bem sucedido aí no mercado de trabalho. Tanto na área de planejamento, como na área de lado, de operação, de mina, de desmonte, né? A gente tem professores, né? Ex-alunos, né? Que tem empresas aí na área de desmonte. Outros também na área de consultoria. Então, são tudo pessoas egressas aqui do curso, né? Os professores também são bem capacitados. Temos uma estrutura aqui boa, né? Então, de computadores, né? No caso, algum aluno queira visitar aqui ou queira utilizar o nosso espaço também, tá disponível, né? Então, é isso aí. A gente tem bastante coisa pra oferecer, João. Nossa, vou deixar o link do site, professor, aqui no nosso... Na descrição do vídeo, tá? Também vai estar na tela de vocês aí, onde podem acessar, tá? Porque aí é muito importante se atentar às datas, né? As datas de descrição que estão aí na tela de vocês também, tá certo? E tenho certeza que vai ser mais uma especialização de sucesso aí da UFICAT. Fico muito feliz, professor, estar participando aqui. Nós aqui no podcast da mineração, estamos ajudando aí na divulgação, tá? Conta conosco aí no que precisar. E deixa o... O senhor conclua aí com o vídeo pessoal pra especialização. Ô, Johnny, eu que agradeço. É um prazer enorme falar com você. Eu sempre acompanho os podcasts aí, né? Muito obrigado. Seus aí, né? Você estava lá no Esposo Branco também, né? Isso, lá. Você estava lá no Esposo Branco. Até peguei até um... Aquele adesivo de vocês, né? Tem até um adesivo lá na porta da minha sala. Que legal. Então, assim, é um prazer enorme. Nossa, eu que agradeço aí pelo convite, né? E quero deixar o recado pro pessoal, pro pessoal confiar em nós aqui. É que a nossa equipe de professores aí é de autismo nível, né? Como são professores aí renovados, professores conhecidos aí, a gente está dedicando bastante pra entregar pros alunos aí um curso de alto nível, totalmente técnico, totalmente voltado pro mercado, né? Sempre linkando aí com as inovações, com as mudanças que estão ocorrendo aí de forma drástica na mineração e pra formar profissionais aí antenados aí, principalmente com o meio ambiente, antenados aí com a sociedade, com a sustentabilidade. E sempre manter o nível aí dos profissionais que passaram aí por todas essas instituições aí que irão participar do projeto aí. Então, meu, muito obrigado, Johnny. Então, pessoal, escreve aí que as vagas estão acabando, viu? São 50 vagas, né, Johnny? Eu não falei das vagas aí. São 50 vagas e a gente está aí praticamente já no sinalmentes, viu? Então, pessoal, se inscreve aí que essas vagas estão acabadas. É isso aí, pessoal. Então, corre aí, se inscreve, preenche lá o formulário e boa sorte. Quem quiser, que estiver assistindo esse vídeo, chegou na especialização por esse vídeo, deixa aí nos comentários, né? E quem sabe você volta aqui no podcast pra apresentar seu artigo, seu trabalho e conclusão aí aqui no podcast da mineração, ok? Com certeza, acho que é legal. O pessoal participa com os artigos aí e vai divulgar mais ainda a mineração no Brasil aí e vamos melhorar essa imagem aí. Exato. E muita gente tenta degremir, né, mas esquece que a mineração é uma importância fundamental aí pra sociedade. Com certeza. Professor, novamente, muito obrigado e até breve. Obrigado, Johnny. Muito obrigado. Prazerzaço. A gente se fala. Ok, até mais. Até mais. Até mais.